Jaca Cedês, o Moral da Bahia Eita, pegada boa! Juá, suíca ao vivo, simbora! Eu pareço um cachorro sem dor Ando por aí acompanhando qualquer um Passo as noites bebendo e fumando Tudo que faço ninguém dá valor Se saio na rua o povo diz Lá vem o cachaceiro aí Só porque ela foi embora e me deixou sozinho aqui Tô, tô, tô passando mal Se ela não voltar Me diz o que fazer Pra que eu possa me curar Tô, tô, tô passando mal Se ela não voltar Me diz o que fazer Pra que eu possa me curar Eu pareço um cachorro sem dor Ando por aí acompanhando qualquer um Passo as noites bebendo e fumando Tudo que faço ninguém dá valor Se saio na rua o povo diz Lá vem o cachaceiro aí Só porque ela foi embora Só porque ela foi embora e me deixou sozinho aqui Tô, 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 tô passando mal Se ela não voltar Me diz o que fazer Pra que eu possa me curar Tô, 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 tô passando mal Se ela não voltar Me diz o que fazer Pra que eu possa me curar Tô, 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 tô passando mal Se ela não voltar Me diz o que fazer Pra que eu possa me curar Tô, 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 Pra que eu possa me curar Música Se inscreva no canal Eu disse, dance novinha, o meu swing é bom Ninguém fica parado na batida do meu som Eu disse, dance novinha, o meu swing é bom Ninguém fica parado na batida do meu som Eu quero ver essa galera revestir Eu vou botar a mulherada pra dançar Eu quero ver essa galera revestir No swing e na batida todo mundo vai bater Eu quero ver essa galera revestir Eu vou botar a mulherada pra dançar Eu quero ver essa galera revestir No swing e na batida todo mundo vai bater Eu disse, dance novinha, o meu swing é bom Ninguém fica parado na batida do meu som Danço novinha, o meu chumego é bom Ninguém fica parado na batida do meu som Eu quero ver essa galera revexer Eu vou botar a mulherada pra dançar Eu quero ver essa galera revexer No swing da batida todo mundo vai fazer Eu quero ver essa galera revexer Eu vou botar a mulherada pra dançar Eu quero ver essa galera revexer No swing da batida todo mundo vai fazer Música Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio A noite e dia no meio da putaria Juara escorou Toda assanhada só com a sop Do meu lado sou febóia Formado onde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueirinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueirinho Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio A noite e dia no meio da putaria Juara estourou Toda assanhada só com a sop do meu lado Sou plebóia formado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueirinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueirinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 E peça pra descer mais uma Pra quem gosta de beber, bora tomar uma Pra comemorar, bora tomar uma Fazer acontecer, bora tomar uma Então chama o caçom e peça pra descer mais uma Todo porrazeiro sabe que é bom Bota logo no seu carro, o paredão de sol Sai na balada com os amigos pra riar Junto com a mulherada a gente bota pra atorar Todo porrazeiro sabe que é bom Bota logo no seu carro, o paredão de sol Sai na balada com os amigos pra riar Junto com a mulherada a gente bota pra atorar Pra quem gosta de beber, bora tomar uma Pra comemorar, bora tomar uma Fazer acontecer, bora tomar uma Então chama o caçom e peça pra descer mais uma Pra quem gosta de beber, bora tomar uma Pra comemorar, bora tomar uma Fazer acontecer, bora tomar uma Então chama o caçom e peça pra descer mais uma Tome, véi! Jumara Swing, balançando com a galera! Chegou o fim de semana, meu negócio é curtir Caí na bagaceira, um parceiro por aí Não espere hoje, não tenho hora pra votar Tô do lado de casa, mas é dentro de um pá E tome, véi! Tome, que tome, que tome, véi! Tome, véi! Tome, que tome, que tome, véi! Tome, que tome, que tome, a mulher! A mulherada e simbion botando pra quebrar E tome, méi! Tome, que tome, que 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 tome, méi! A mulherada e simbion botando pra quebrar Chegou o fim de semana, meu negócio é curtir Cair na bagaceira, um passeiro por aí Chegou o fim de semana, meu negócio é curtir Cair na bagaceira, um passeiro por aí Não espere hoje, não tem hora pra voltar Tô do lado de casa, mas é dentro de um pá Não espere hoje, não tem hora pra voltar Tô do lado de casa, mas é dentro de um pá E tome merda, tome que tome, tome merda E tome merda, tome que tome, tome merda E tome que tome que tome A mulherada em cima e eu botando pra quebrar E tome mé, tome que tome que tome mé, tome mé A mulherada em cima e eu botando pra quebrar A mulherada em cima e eu botando pra quebrar Vencer, vencer, vencendo sem parar Olha pro pôr no paredão espiriteiro Vai beber, 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 beber até cair Começou agora, não tem hora pra parar A galera tá chegando e as novinha delirar Você que tá me ouvindo, se prepare pra curtir Eu não dou moleza, bota os graves pra dinhe Começou agora, não tem hora pra parar A galera tá chegando e as novinha delirar Você que tá me ouvindo, se prepare pra curtir Eu não dou moleza, bota os graves pra dinhe Tocou no paredão, as novinha vai mexer Deixer, mexer, vencendo sem parar Pouco no paredão espiriteiro Vai beber, 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 beber até cair Tocou no paredão, as novinha vai mexer Deixer, mexer, vencendo sem parar Pouco no paredão espiriteiro Vai beber, 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 beber até cair Tocou no paredão, a galvinha vai descer, descer, descer Venceu e não se impara, olha, tocou no paredão O espiriteiro vai beber, 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 beber até cair Olha, tocou no paredão, a galvinha vai descer, descer, descer Venceu e não se impara, olha, tocou no paredão O espiriteiro vai beber, 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 beber até cair Começou agora, não tem hora pra parar A galera tá chegando e as galvinhas deliraram Você que tá me ouvindo, se prepare pra curtir Eu não dou moleza, boto os graves pra atingir Começou agora, não tem hora pra parar A galera tá chegando e as galvinhas deliraram Você que tá me ouvindo, se prepare pra curtir Eu não dou moleza, boto os graves pra atingir Tocou no paredão, a galvinha vai descer, descer, descer Venceu e não se impara, tocou no paredão O espiriteiro vai beber, 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 beber até cair Tocou no paredão, a galvinha vai descer, descer, descer Venceu e não se impara, tocou no paredão O espiriteiro vai beber, 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 beber até cair Música Vamos aí, mais uma Joara, swing, balançando com a galera Ela não larga eu E eu não lato ela Ela não larga eu E eu não lago ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não lago ela Ela não larga eu E eu não lago ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eita pegada Simbora João Ana Suí que chegou Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Tá na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô todinho pra te ver Olha, fala pro papai o que você quer Olha, fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Olha, fala pro papai o que você quer Olha, fala pro papai o que você quer É, é, é amor Cheguei em casa, tá cheirosa Tá na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou um solteiro e mais nada Quem comanda é essa parada Todo dia pra te ver Olha, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Olha, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Chaca CDs, o mural da Bahia Boa, essa pegada, simbore Juara, swing, arrocha mãe Vai delícia Oh mãe, não sei o que fazer A minha mulher me trocou pelo whatsapp Oh mãe, não sei o que fazer A minha mulher me trocou pelo whatsapp Oh mãe, não sei o que fazer, a minha mulher me trocou pelo whatsapp Oh mãe, não sei o que fazer, a minha mulher me trocou pelo whatsapp Quer que eu lavo o prato todo dia, toda hora, limpo a casa e banheiro Ela só no whatsapp, falando com as amigas, me diga o que é que eu faço Com essa mulher, tá me deixando louco, vou jogar tudo pra cima, agora mesmo eu dou o troco Oh, assim eu fico doido, fico muito louco, com essa zorra do whatsapp Assim eu fico doido, fico muito louco, com essa zorra do whatsapp Oh mãe, não sei o que fazer, a minha mulher me trocou pelo whatsapp Quer que eu lavo o prato todo dia, toda hora, limpo a casa e banheiro Ela só no whatsapp, falando com as amigas, me diga o que é que eu faço Com essa mulher, tá me deixando louco, vou jogar tudo pra cima, agora mesmo eu dou o troco Oh, assim eu fico doido, fico muito louco, com essa zorra do whatsapp Assim eu fico doido, fico muito louco, com essa zorra do whatsapp Assim eu fico doido, fico muito louco, com essa zorra do whatsapp Assim eu fico doido, fico muito louco, com essa zorra do whatsapp Jaca-se-deus, o moral da Bahia E essa é pra sofrer Eita aí, vai pra todos apaixonados Juara Sweet Não é assim que a gente faz, quando se desfaz um grande amor Não pense que chorar, dá jeito pra arrancar, no peito esta dor Não pense que chorar, dá jeito pra arrancar, no peito esta dor Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro por amor É demais pra mim esta dor É demais pra mim esta dor Te amo, mas sopro calado Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro por amor, é demais pra mim esta dor Te amo mas sofro calado Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro por amor, é demais pra mim esta dor Sofro mas não choro por amor, é demais pra mim esta dor Te amo mas sofro calado Jaca CDs, o mural da boinha Simbora, no ar swing, na rocha Eu tenho carro cerado, dinheiro na conta Não sou cigano mas tenho ouro na boca Ostentas gatinha de todos os pais, só não basta me apaixonar Eu tenho carro cerado, dinheiro na conta Não sou cigano mas tenho ouro na boca Ostentas gatinha de todos os pais, só não basta me apaixonar Eu sou raparigueiro, ninguém entenderá com isso Mamãe já dizia larga essa vida e eu respondi papai foi assim Quanto mais elas me dêem Quanto mais elas me dêem Ficam louca de prazer Mamãe já dizia larga essa vida e eu respondi papai foi assim Quanto mais elas me dêem Ficam louca de prazer Eu sou raparigueiro, ninguém tem nada com isso Eu sou raparigueiro, ninguém tem nada com isso Eu sou raparigueiro, ninguém tem nada com isso Eu tenho um carro zerado, dinheiro na conta Não sou cigano, mas tenho ouro na boca Ostenta as gatinhas de todos os pais Só não faz que apaixonar Eu tenho um carro zerado, dinheiro na conta Não sou cigano, mas tenho ouro na boca Ostenta as gatinhas de todos os pais Só não faz que apaixonar Eu sou raparigueiro, ninguém tem nada com isso 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 Mamãe já dizia, larga essa vida E eu respondi, papai foi assim Quanto mais elas me veem, ficam louca de prazer Mamãe já dizia, larga essa vida E eu respondi, papai foi assim Quanto mais elas me veem, ficam louca de prazer Eu sou raparigueiro, ninguém tem nada com isso 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 Dou, louca é um BAREMPO Legenda por Sônia Ruberti